Pessoal, um assunto que foi muito comentado agora nas Olimpíadas foi sobre uma luta de boxe, onde supostamente uma das boxeadoras seria uma mulher trans. Acontece que essa informação é falsa, meus amigos, é fake news, e claro, foi difundida e compartilhada pela extrema direita do mundo afora e claro, pelos bolsonaristas aqui no Brasil. A lutadora que vem enfrentando fake news, mentiras a seu respeito, é a Imani Khalif, de 25 anos. As acusações infundadas afirmam que Khalif é uma mulher trans e que o Comitê Olímpico Internacional teria permitido que um homem espancasse mulheres. O fato de Khalif ter sido reprovada no teste de gênero da Associação Internacional de Boxe, que inclusive, pessoal, é uma entidade controversa e que foi banida pelo COI por falta de transparência e integridade, tá? Isso aí foi o suficiente para servir como prova, entre aspas, para a explosão aí de desinformação e preconceito com a lutadora. Khalif é uma mulher cisgênero que nasceu intersexo. O I, inclusive, do intersexo está na sigla LGBTQIA+. E para quem não sabe, cisgênero é a pessoa que se identifica com o sexo que nasceu. Então, ela nasceu mulher e se identifica como mulher. A Organização Mundial de Saúde explica que algumas mulheres nascem com o cromossomo XY, devido a uma mutação no cromossomo Y, apresentando uma diferença de desenvolvimento sexual e aumento da testosterona, ao invés de nascer com um par de cromossomos XX. Este é o caso de Khalif. Ou seja, Khalif, ao invés de ter XX nos cromossomos, ela tem XY. Mas possui vagina e útero, tá, gente? Ela nasceu mulher. É mulher desde criança, desde o ventre. Nasceu com útero e vagina. A extrema-direita, pessoal, no entanto, vocês sabem, não quis saber de ciência, não quer saber dessa explicação. Eles gostam mesmo, é de fake news. E o que não faltou foi mentiras, né, a respeito da jogadora aí, que tem sido muito atacada pela extrema-direita do mundo todo, pelos bolsonaristas, é claro, aqui no Brasil. Vale lembrar também que nem no país de origem da lutadora é permitido pessoas trans, tá? Eles são muito perseguidos. Não é permitido a troca de sexo por lá. E nem a COI, que é o Comitê Olímpico Internacional, aceita que mulheres trans disputem as Olimpíadas, tá? Então, tudo isso daí não passou de um tsunami de fake news, de mentiras, da mais infundada possível. Inclusive, pessoal, foram até atrás de fotos da Kelife aí, de quando ela era criança, e que mostra aí, ó, como ela sempre foi menina, sempre foi mulher aí, com brinquinho na orelha e tudo. E claro, que nessa onda aí de fake news, e principalmente quando se trata de transfobia, não podia faltar aquele, o mais transfóbico de todos, Nicolas Ferreira, que, olha, virou motivo de chacota nas redes sociais, por ter em uma de suas inúmeras publicações a respeito disso, compartilhou lá um vídeo procurando, gente, procurando o pênis da Kelife, que ele diz que ela tem, né? Isso aí foi motivo de grande chacota nas redes. O Nicolas, pra quem bem sabe, é obcecado pelos órgãos genitais masculinos, né? Inclusive, já disse uma vez que o Brasil precisa mesmo de homens com testosterona, então fica difícil, né, defender o Nicolas em certos momentos. Aqui tá o vídeo, pessoal, que ele compartilhou nas redes, dando a entender aí que a Kelife estaria ajeitando, né, seu órgão genital, e olha, patético, gente. O Tiago Santinelli, inclusive, fez um comentário no post dele e disse assim, tu gosta tanto de um pinto goela abaixo que tá procurando um até em mulher. Disfarça, chupetinha. E a humilhação não parou por aí, tá? O Tiago Santinelli detonou aí a Nicole nas redes sociais e fez um vídeo que desmontou aí o argumento utilizado pelo Nicolas Ferreira pra atacar pessoas trans. Eu vou passar o vídeo aqui do Tiago Santinelli pra vocês conferirem que tá, assim, sensacional. Duas boxeadoras foram reprovadas em testes de gênero no ano passado e agora foram autorizadas a disputar as Olimpíadas. Essa daqui foi a mulher trans que o Comitê Olímpico Internacional deixou lutar contra uma mulher biológica italiana nas Olimpíadas. Dá só uma olhada. Depois de 46 segundos de luta, claramente a mulher biológica italiana simplesmente desistiu. E aí eu respondi o Nicolas com uma matéria mostrando que a Emane não é uma mulher trans. É uma mulher cis. Ela tem útero e vagina. Que é literalmente o que vocês, conservador, e o que o Nicolas acredita que é a única coisa que faz uma mulher ser mulher. Ter útero e vagina. E aí o Nicolas Ferreira respondeu utilizando o quê? A Bíblia? Não, a ciência. Pra tu ver que pra ser transfóbico, até um antivacina burro pra caralho igual o Nicolas, vai recorrer à ciência pra poder validar as ideias de merda dele. Independente do fato de a pessoa ser intersexo, o que a gente chamava de hermafrodita até um tempo atrás, tá? E não é o caso dela. Ela não é uma pessoa intersexo. E ele continua. Ela ainda é biologicamente macho ou fêmea, além de ter cromossomos X e Y, o que já acaba com sua manchete. Utilizando a resposta que ele me deu, eu fiz uma pergunta que ele não me respondeu até agora. Eu queria muito pedir pra vocês irem lá no perfil dele, pedir pra ele me responder que ele não me respondeu até agora. E a pergunta é a seguinte. Nicolas, me responde aí. Vou refazer a pergunta. Então, mesmo tendo um útero e uma vagina, ela pode ser considerada um homem porque tem um cromossomo X e Y? É isso? Responde aí pra mim. Ou seja, depois de fazer a Jovem Pan ser contra o discurso de ódio e depois de fazer o Monark dizer que eu exagerei na minha liberdade de expressão, agora olha o que eu consegui. Eu fiz com que o maior transfóbico desse país assumisse publicamente, que é cientificamente comprovado, que uma pessoa que nasceu num corpo com vagina e útero pode sim ser um homem. Eu consegui fazer o Nicolas Ferreira se contradizer ao ponto de fazê-lo assumir publicamente, que é cientificamente comprovado o que a gente já sabe. Há muito tempo que pessoas trans existem. Nascem assim. Então, Nicolas, se você estiver achando ruim qualquer coisa em relação a isso, quando você estiver reclamando de pessoas trans da existência delas, você tem que reclamar de Deus que criou elas assim. E ainda estou aguardando tu me responder, tá? Tudo que eles querem é só pegar qualquer tipo de matéria, qualquer coisa ficcional ou não, mentira ou verdade, pra jogar a base eleitoral dele contra pessoas trans. É só pra isso. Pessoas essas que já sofrem ódio e preconceito todos os dias, desde a hora que acordam e saem na rua, até a hora que fecha o olho e vai dormir. Mas esse arrombado, ele é muito filho da puta pra pensar nisso. Então, Nicolas, pedido aqui, continua usando o seu livro de cobra falante pra legitimar suas burrices. Deixa a ciência de lado, porque a ciência não está do lado de vocês. Não use a ciência igual você usa a Bíblia, o teu livro sagrado, que você usa ele, só pra pegar as partes que convêm pra legitimar seus preconceitos. Mas dá pra entender tua revolta, né, Nicolas? Eu imagino o quanto você ficou puto por descobrir que uma mulher tem mais testosterona que você. E aí ele colocou o trecho de uma matéria que diz, ó, No Mundial de Boxe do ano passado, realizado na Índia, a Imani e a tailandesa, vai ter um nome aqui, que também vai disputar as Olimpíadas, foram desclassificadas pela, presta atenção nessa sigla, Associação Internacional de Boxe, o IBA. Após a realização de teste de DNA, o presidente da entidade, Igor Kremlevi, sei lá qual é o nome desse filho da puta, disse que elas tinham cromossomos X e Y. Ah, Tiago, mas se ela não é intersexual e nem uma pessoa trans, que condição é essa que ela tem que faz ela ter mais testosterona que o Nicolas e que um monte de homem e que um monte de mulher? Qual é? Que rolê é esse? Vou repetir mais uma vez antes de entrar nesse assunto, ela nasceu menina, no corpo de menina, com vagina e um útero, e ela se identifica como mulher, ok? Vamos começar aqui a Imani Calife, que é a lutadora, ela é da Argélia. Na Argélia, é crime ser homossexual. E é claro, as cirurgias de mudança de sexo são proibidas. Então vocês acham mesmo que um país igual a esse, que trata gay igual merda, igual lixo, e iam deixar uma atleta trans representar eles na porra de uma Olimpíada. Vocês acham mesmo isso? Eu sei que vocês não acham. Vocês sabem disso, é porque vocês são filha da puta. E apesar de ter níveis de testosterona maiores do que a maioria das mulheres, não há qualquer indício, nenhum indício científico, de que ela tem alguma vantagem por causa disso. Ela não tá nem entre as 10 melhores do boxe no mundo, ela tá. Por exemplo, nas Olimpíadas de 2020, ela perdeu nas quartas de final. Por que que quando ela perdeu as lutas lá em 2020, por que que vocês não vieram falar merda? Por que que não virou um debate? Por que que eu não tô vendo o Nicolas, nem a bancada evangélica aí, que se preocupa tanto com as crianças, fazer post reclamando do jogador de vôlei? Esqueci o nome desse merda. Ele tá jogando pela Holanda nas Olimpíadas desse ano, na categoria de vôlei, é óbvio. E ele foi condenado por estuprar uma criança de 12 anos. Ele tá lá jogando, ninguém tá falando nada, não tô vendo os conservadores reclamar, não tô vendo ninguém falar sobre isso. É, pessoal, não tem jeito, né? Bolsonarista tá sempre passando vergonha nas redes, porque é bull, é desprovido de inteligência, e tem que passar por essa humilhação toda aí pra deixar de ser otário, né? Então é isso, eu fico por aqui. Não se esqueçam de curtir esse vídeo, de comentar e de se inscrever no canal. Um grande beijo, até mais, fui!